O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir classificação indicativa livre. A gente observou essa necessidade de que não existe esse material bom para as escolas públicas e as escolas mais carentes. E assim como todo bom projeto de engenharia, os estudantes fizeram um planejamento para executar o trabalho, chegando aos alunos mais necessitados. A gente fez uma análise de dois principais aspectos. O primeiro deles é o próprio perfil da escola. A gente fez uma avaliação das notas do Enem dos alunos dessa escola. E o segundo aspecto que a gente analisou foi o perfil socioeconômico da região, que é uma região um pouco mais carente e que a gente acredita que vai aproveitar melhor esse material. Para arrecadar os livros e as apostilas, o grupo contou com a colaboração da comunidade acadêmica e externa. Os estudantes fizeram divulgação na universidade, em rede social e entre amigos. Em três meses, o projeto Recicle Conhecimento conseguiu juntar materiais para atender 16 alunos. Normalmente os kits têm entre 7 ou 11 livros e eles abrangem todo o conteúdo de todas as disciplinas e é o material de estudo para o ano inteiro. O projeto ganhou proporções muito grandes e a gente está vendo que a gente está procurando já uma segunda escola para mais alunos serem beneficiados. Então a gente tem mais ou menos uns 20, 20 e poucos kits em que a gente pode ajudar esses alunos, além do material que a gente vai doar para a escola, que pode ficar lá para a consulta de todos os outros alunos e dos professores. Nessa terça-feira, o grupo fez a entrega dos livros para os primeiros alunos beneficiados pelo projeto. E além dos materiais, os estudantes do Colégio Estadual Alfredo Paródia, em Curitiba, receberam também conselhos valiosos. A gente quer conversar com eles, ensinar eles a usar e incentivar eles a realmente buscar um futuro melhor e passar no vestibular e ter uma carreira. Bacana. Hoje, quarta-feira, é o último dia para se candidatar ao mestrado em Segurança Alimentar e Nutricional. Ao todo, são 21 vagas e o processo é dividido em três etapas. Para fazer a inscrição, é necessário cadastrar os documentos no portal SIGA e apresentar o resultado do exame de proficiência em língua inglesa realizado nos últimos dois anos. O foco principal das linhas de pesquisa dessa pós-graduação é promover a saúde, a prevenção de doenças e o desenvolvimento do profissional da área. As informações completas você encontra no portal da Universidade. Um grupo de pesquisadores da UFPR, em conjunto com outras instituições, encontrou fósseis de cerca de 40 milhões de anos nas proximidades de Curitiba. Os achados ficam na formação geológica do Guaberotuba, na divisão da capital com Araucária. Entre os fósseis, estão dentes e fragmentos ósseos de 14 novas espécies de animais, sendo que algumas delas não possuem semelhança com nenhum grupo atual. Segundo Fernando Sedor, um dos coordenadores da pesquisa, os resultados são inéditos em nível nacional. Uma das coisas extremamente relevantes é que esta fauna é única no Brasil. Até o presente, nós não tínhamos nem uma fauna com esta idade no território brasileiro. E mesmo na América do Sul, são poucas as localidades que têm uma fauna semelhante. O conjunto de animais encontrado é bastante diverso e tem representantes de anfíbios, peixes, crocodilianos, aves gigantes e mamíferos. Os primeiros fósseis da região foram encontrados há seis anos. Para fazer a estimativa da idade dos achados, a equipe passou por um extenso trabalho, tanto em campo quanto em laboratório. Através das estruturas que a gente vê nos sedimentos, das formas de canais, das formas de planícies, das formas de camadas planas de lagos, a gente consegue identificar o ambiente e correlacionar com os animais e ir fazendo essa remontagem da história do ambiente que ocorreu há 40 milhões de anos atrás. O projeto foi financiado pelo CNPq e envolveu biólogos, paleontólogos, geólogos e uma desenhista. A pesquisa resultou na publicação de um artigo em uma revista conceituada na área de evolução dos mamíferos, a Journal of Mammalian Evolution, e também na apresentação dos primeiros resultados em um congresso internacional. Em 2014, a gente apresentou no congresso internacional que aconteceu em Mendoza, os primeiros resultados preliminares em relação à fauna do gabirutuba. Lá, sim, envolveu, além dos mamíferos, foi apresentada uma ave, um crocodiliano e os répteis, né? Então foi apresentada toda a fauna. Agora, além de continuar com os estudos, a equipe quer proteger esse espaço com tanta importância histórica. Em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os pesquisadores pretendem transformar o afloramento do gabirutuba em uma área de conservação reservada para pesquisa científica. Fique agora com a previsão do tempo, que promete temperaturas mais amenas, pelo menos em comparação com os últimos dias. A instabilidade ainda persiste em todo o estado e a chuva vem, mas de forma isolada e passageira. O sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe. Nessa quarta-feira, em Curitiba, a máxima prevista é de 21 graus e em Matinhos, de 24 graus. Na quinta-feira, o sol brilha forte em Jandaia do Sul. A variação de temperatura é de 9 graus. A Palotina terá tempo nublado e os termômetros ficam entre 21 e 27 graus. Já na sexta-feira, a previsão é de chuva para a Palotina. O Pontal do Paraná terá céu entre nuvens, mas as temperaturas chegam a 27 graus. Aos apaixonados por música, aí vai uma oportunidade de ter sua composição rodando em concerto oficial da temporada 2018 da Orquestra de Câmara de Curitiba. Esse será o prêmio para o vencedor do 4º Concurso Nacional de Música Nova. Além disso, o ganhador terá suas partituras redigidas pela editora UFPR. A iniciativa é uma parceria da Universidade com a Fundação Cultural de Curitiba e com a Bienal Música Hoje. A União tem o objetivo de fomentar a criação de música nova de orquestra aqui no país. A inscrição das obras vai até o dia 3 de julho. O edital está disponível no site www.fr.br, nas notícias sobre extensão e cultura. O câncer é um adversário silencioso de crianças e jovens que procuram um ambulatório de hematopediatria no Hospital de Clínicas da UFPR. Mas uma oficina de arte idealizada pela assistente social Ielsa Tramujas, há 5 anos, deu um novo ânimo aos pequenos durante o tratamento. Balé, capoeira e artesanato são remédios para o corpo e para a alma. Ielsa Tramujas é assistente social no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ela trabalhou por cerca de 20 anos em serviços voltados a pacientes adultos. Em 2012, encarou um novo desafio, atuar na ala de hematologia e oncologia pediátrica. O trabalho do assistente social aqui é muito voltado para questões de direitos do paciente, cadastrar os pacientes aqui, fazer encaminhamentos, toda a questão, toda a problemática que envolve a questão de se descobrir um diagnóstico de câncer em uma criança e tudo isso que modifica na vida dos familiares, da própria criança, né? E trabalhar com essas questões práticas mesmo dentro do serviço social. O trabalho no ambulatório de hematopediatria e o mestrado que Ielsa cursou despertaram nela a vontade de implantar o projeto CRIARTE. A iniciativa oferece oficinas de arte como balé, artesanato e capoeira com o objetivo de ajudar a criança que tem câncer na superação da doença. A gente percebe que esse trabalho ajudou muito, que a criança, assim, às vezes fica até triste, né? Entre aspas, de ter alta. Porque realmente tem crianças que, independente do tratamento, elas continuam vindo para o... São crianças que moram próximos, né? Aqui, porque tem crianças que são mais longe, que é claro que tem mais dificuldade. Mas essas que moram próximos, região metropolitana, Curitiba, elas vêm para o ambulatório, independente de ter consulta ou não, algumas crianças por causa das oficinas. O CRIARTE já ganhou menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná. Seu sucesso se deve também às famílias das crianças e aos funcionários que se envolvem nas atividades. Ielsa define que o projeto exige um olhar diferente daqueles que participam. E que não é só aquela questão de você estar ali para fazer, sabe? Ficar atrás de uma mesa e trabalhar ali, fazendo questões burocráticas, que também tem essa demanda, mas que você pode ir muito mais além disso. Eu acho que daí você consegue trabalhar com o coração, junto, e que você consegue fazer muito mais pelo paciente quando você tem esse envolvimento, essa maturidade, para dar esse apoio, né? Para a família, para as crianças, no momento que elas precisam, então. Para o projeto CRIARTE Acontecer, Ielsa contou com o apoio de alguns parceiros, como a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, que cedeu um espaço para a realização das atividades e à Universidade Federal do Paraná. As pessoas que atuam aqui enquanto servidores, funcionários, são da universidade e tem também fundação, né? Que atua aqui, mas sem essa parceria, sem essa integração, realmente nada disso seria possível. Então, tem esse sentimento de agradecimento para todos que se envolvem e que colaboram de uma certa maneira. Esse é um gesto que devolve pelo menos um pouquinho de esperança para essas crianças e jovens. O FPR Notícias fica por aqui. Vale dizer que todos os programas da UFR TV estão disponíveis no site tv.fr.br e também nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Se vê na sexta-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri